Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo aqui eu vim falar da minha experiência com Gumes Loves, tá? Que são cápsulas pra tá fazendo aí seu cabelo crescer, tá evitando queda de cabelo e eu quero falar pra vocês se realmente funciona, tá? Se realmente vale a pena. Eu já tenho utilizado aí lá três meses, tudo certinho, todos os dias, sem nenhuma falta, né? Sem nenhum dia faltando, então eu quero falar aqui pra vocês a minha experiência, tá bom? Bom, gente, pra, né, começo de conversa eu quero falar pra vocês ficarem até o final do vídeo, que eu também aí tenho uma dica excelente pra você que vai te evitar aí perder dinheiro, que vai tá te evitando aí, infelizmente, né, cair em golpe, que eu sei que existe bastante disso aqui na internet e eu quero te alertar, né, pra você tomar muito cuidado com o que tão fazendo com Gumes Loves, tá? Bom, gente, pra começo, né, aqui pra mim começar a falar, e desculpa se eu tô gaguejada, desculpa se eu falar errado, eu não tenho o costume de gravar, mas eu quero falar aqui pra te ajudar e falar, né, gente, os meus resultados desses três meses que eu tô utilizando, né, quero falar se realmente... E eu quero já falar por que que eu resolvi adquirir. Eu adquiri, gente, Gumes Loves pelo fato da queda de cabelo. Queda de cabelo tava sendo uma coisa muito frequente aqui em casa, com muito cabelo no chão, cabelo no ralo, no travesseiro, e isso tá me assustando demais, tá? Claro que, primeiro de tudo, você precisa ver o porquê da queda, né, se é problema de tiróide, se é problema de falta de alguma vitamina, se é problema de anemia, então foi isso que eu fiz, tá? Eu também não recomendo você tomar direto se você tá com muita queda de cabelo, tá? Isso é pra quem tá com queda de cabelo, mas eu vou falar também o que que ele me ajudou bastante. E aí eu fui descobrir, né, que eu tava com falta, né, da biotina. E aí eu fui, né, uma colega minha, que a gente troca bastante experiência, ela me indicou o Gumeser, e aí, gente, eu comecei a tomar ele pelo fato que ele tem biotina, ele tem zinco, ele tem vitamina E, e eu gostei bastante dessas propriedades dele, porque era realmente isso que eu tava precisando. E, gente, a minha dermatologista, ela tinha indicado, né, comprimidos de biotina, essas coisas, né, mas aí a minha amiga, né, ela indicou esse Gumeser porque ele não tinha só a biotina, ele tinha várias outras vitaminas que iam ajudar, principalmente na questão do crescimento, na questão da oleosidade, da minha pele, da minha unha, e era isso que eu queria, tá? E aí foi, eu comprei, né, comecei a utilizar todos os dias, tem que tomar uma cápsula por dia de manhã, tá? Pra ele fazer a absorção ali no seu corpo ao resto do dia. E, gente, eu vi também no site dele, né, que ele prometia a você controlar a oleosidade, não só do cabelo, a oleosidade da pele, aquela oleosidade que não faz bem, né, principalmente pro nosso cabelo, ele evita bastante. E aí eu fui tomando, fui vendo que a oleosidade tava parando muito, porque no cabelo também ele é muito oleoso, e era isso também que eu achava a causa da queda, né? Mas como eu vi que era falta mesmo da biotina, né, que era falta de vitaminas, né, pro meu cabelo, eu resolvi tomar ele, e, gente, foi batata, a queda parou, tá? Isso, gente, parou em menos de 15 dias, e eu, isso foi demais pra mim, porque pra quem tem queda de cabelo sabe a tristeza que é, a gente vem perdendo nossos cabelos, a gente até pensa em cortar, enfim, é muito preocupante. Então, gente, realmente funciona, tá? Ele tem muitas vitaminas boas, ele tem a garantia, tá, a garantia de compra. Claro, se você não gostar, se você não se sentir segura, você pode pedir o seu dinheiro de volta, e isso me deixou bastante confortável, né, pra comprar ele, porque eu comprei o tratamento completo. Eu venho tomando, tá, porque eu quero meu cabelo que cresça, né, e principalmente que pare, né, que pare, é, principalmente a primeira função foi parar a queda, né? Então, ele realmente parou a queda, e agora meu cabelo está crescendo, e claro que eu tô cheia de baby hair aqui, ó, tá cheio, aqui também. Então, gente, ele funciona super bem, ó, aqui tava muito, tava muito querendo ficar feio, que calmo, porque os primeiros cabelos a cair é esse da frente, né, em mim, é primeiro da frente, depois vem aqui, então tá uma coisa bem feia, ficando feia se eu não tomasse cuidado. E graças a Deus, né, eu achei o Gumis Hair, ele realmente foi muito bom pra mim. E, gente, eu indico bastante, tá? Eu só peço agora a atenção de vocês, pra vocês não perder dinheiro, não caem em golpe. Toma muito cuidado onde vocês forem comprar, tá? Evitem Mercado Livre, evitem OLX, evitem Facebook, né, Marketplace, essas coisas, porque você pode muito bem perder o seu dinheiro, não conseguir o seu dinheiro de volta, tá? Então, assim, o site oficial é esse aqui que eu tô deixando aqui abaixo. Eu falo isso porque teve uma colega minha que ela, infelizmente, caiu num golpe recentemente de produtos também de cabelo. E, gente, eu sei como isso é triste, a gente perder nosso dinheiro, nosso suado dinheiro, né? E, principalmente, se você tem um problema aí, se você quer que seu cabelo cresce, não cresça, se você tem queda, a gente sabe que é um problema muito, assim, né, muito forte, a gente quer resolver isso logo, aí vai acontecer isso. Enfim, a gente deixa até mais triste e, enfim, o cabelo cai até mais. Mas, gente, toma muito cuidado com os sites oficiais que eu tô deixando abaixo, tá? Tô falando isso pra vocês evitarem que tem pessoas ruins, que, infelizmente, às vezes falsifica site, coloca lá no OLX e você depois não consegue pedir seu dinheiro de volta. Então, assim, o barato pode sair caro. Então, os sites oficiais aqui que eu tô deixando abaixo, e eu indico muito o tratamento completo pra você fazer por um longo tempo, pro seu corpo realmente se adaptar ali a todos os ingredientes, todas as vitaminas e você tá conseguindo aí ter sucesso no seu tratamento, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo e tchau! Tchau!